Aí estamos de volta com mais um bloco do nosso Momento Esportivo, que você confere aqui na VimTV e também confere aqui no TV Gazeta, canal 2.1, de segunda a sexta, às 14 horas. Nesse bloco vamos dedicar a atleta de vôleibol, mas também jogou handball, é craque nos dois, hoje ela mora em Pirapora, estou falando da Débora Santos. Débinha, vamos conferir? Fala aí, Débora, direto de Pirapora. Oi, galera do Momento Esportivo, estou com uma honra estar aqui falando para vocês um pouquinho da minha vida esportiva. Meu nome é Débora Clarissa Santos, nasci em Montes Claros, tenho orgulho de ter nascido nessa cidade maravilhosa. Que por muitos, muitos anos eu me apresentei com muito prazer. Pessoal no vôlei me conhece como Débinha, né? Minhas colegas sempre me chamam no vôlei como Débinha. E assim, minha formação, o começo de tudo, quando eu comecei no vôleibol, eu comecei no vôleibol muito cedo, aos 11 anos de idade, comecei, tive o prazer de começar no Sesc, com o professor Maurício, nas categorias de base, no Petiz, na época, e por volta do finalzinho dos anos 80, né? Entre 88 e os anos 90. E tive o privilégio, né? De participar de muitas minas peças, de todas as categorias, tanto Petiz, infantil, infantil, juvenil. E depois dessas participações da Minas Peças, pelo Sesc, né? Como diz o Sesc, abriu muitas portas à competição em si, né? Graças a Deus, depois de ter participado desse torneio, que eu fui chamada para jogar no MCTC, que na época era um sonho de qualquer atleta, na minha idade, de 15, 16 anos, né? Ser convocada para jogar pela seleção de Montes Claros era uma honra muito grande na época, né? Pelas atletas. E depois que eu entrei na Passa Esporte, né? Eu tive, teve muitas competições em Montes Claros, naquela época, que abri as portas para todo atleta, tinha a Olibamok, tinha os jogos intercolegiais, que eu participei muitas e muitas vezes. Comecei jogando intercolegial pelo colégio, pelo Valente. Depois fui chamada pela professora Sandra e professora Vânia para me integrar, estudar no Colégio de Adentes. Ganhei uma bolsa por causa do esporte. Eu falo que o vôleibol abriu muitas portas, né? O esporte abre portas. E do Colégio de Adentes eu tive mais uma competição, que foi os Jogos Militares. E depois, meio de ano de estudo, sempre conciliando com o MCTC, né? Eu fui para o MCTC com 16 anos, com o professor Janilson Miranda, que eu só tenho a agradecer. participei de vários gyms. Eu acho que de gyms, assim, que eu contando mais de 16 anos, né? Que eu tenho o prazer de ter jogado o gyms. Tanto que essas últimas edições do gyms, eu tive o prazer de participar, né? Agora, recentemente. E fico, assim, até um pouco triste por ter acabado o gyms, né? E, assim, vários gyms, né? Em minha carreira, com muitas derrotas e muitas vitórias também, né? Porque o esporte em si, qualquer outra modalidade, não vive só de derrotas, né? Assim, de vitórias. E sempre conciliando o gyme com o Olibamok. Graças a Deus, Olibamok. Tive o prazer de jogar por vários bairros, Montes Claros, né? Com pessoas maravilhosas. Tive a oportunidade também de ter jogado em jogos industriais. Joguei pela Matosurfo muito tempo. Pela Cotenó, né? Que hoje é a Coteminas, na época. Então, assim, vários torneios que teve dentro de Montes Claros. E depois do MCTC, a gente... Do gyms, e do gyms, a meu portas pro Mineiro também, que na época já Nilson montou um time juvenil. E eu tive o prazer de disputar o Mineiro representando Montes Claros, que foi uma das minhas maiores alegrias, né? E graças a Deus, foi onde, assim, eu comecei a expandir meu voleibol em questão de outras cidades. conhecer meu voleibol e me chamar pra jogar. Tive a oportunidade de jogar com o Bocaiúva, um gym com o Bocaiúva. E também tive a oportunidade de disputar o campeonato baiano. Fui tetracampeã dos Jogos Abertos da Bahia, pela cidade de Guanambi, que eu considero como minha segunda cidade, onde eu fiz muitas amizades, aprendi muito também lá com as pessoas. fui vice-campeã do campeonato baiano e terceiro lugar da Copa Norte-Nordeste pelo time de Conquista, Vitória da Conquista, na Bahia. E tive a oportunidade também de um período muito curto, ter jogado em São Paulo, no São Caetano, né? Que é onde minha aprendizagem em questão do voleibol, eu tive um bom aproveitamento na época, mas eu tive que voltar devido a uma cirurgia que eu tive que fazer no braço, então eu fiquei um ano parada. Mas nunca parei. E depois disso, voltei para Montes Claros de novo e continuei jogando pela MCTC até encerrar, né? E não falo que eu encerrei, porque depois eu continuei no vôlei de areia, participei de várias competições de vôlei de areia, a Copa, o Open Banco do Brasil de vôlei de areia, várias edições, sendo campeã, vice também campeã, com ótimas parceiras. Eu quero agradecer aqui de coração a Ionara, que foi minha parceira, Ana Cláudia, que eu tive a honra de jogar com ela também em um torneio, Patrícia Torres, que foi uma parceirona também, minha no vôlei de areia, e outras, muitas outras que eu tive a oportunidade de jogar juntas. E teve uma fase também que eu joguei futebol do salão pelo time do ABB, mas foi um período muito curto, porque naquela época eu tive que optar pelo vôleibol, que era meu esporte de coração, e também por causa de que era muito cansativo conciliar o vôlei com o futebol do salão. Joguei o InterTV, quatro anos o InterTV de futebol do salão representando o time do ABB, mas depois tive que parar para optar pelo vôlei mesmo, porque em questão até de desgaste físico, que dava os treinos, eram todos à noite ensinar no MCTC, então eu optei pelo vôleibol. A minha história no vôleibol, hoje eu falo que eu sou privilegiada por ter vivido muitos momentos bons em questão de as melhores amizades que eu fiz no decorrer de minha vida foi através do esporte. E assim, não esqueço de um time que a gente foi para Valadares, que a gente teve que a delegação de Montes Claros em si teve que reduzir o número de atletas e a gente foi na garra, na coragem e tivemos um modo geral resultado positivo em relação à delegação de Montes Claros, o handball sagrou campeão e naquela época a gente jogava o gibe e a gente jogava em todas as modalidades. Não tive a oportunidade de jogar handball, mas eu ia torcer pelas meninas no handball e era um prazer torcer pelo handball de Montes Claros que deu muito orgulho e ainda dá muito orgulho à nossa cidade. E eu queria deixar aqui um agradecimento a todas as meninas do vôlei que fizeram parte de minha vida. Merijan, Ionara, Isabelinha, Carol, Giovana, Bruna, Elis, Andréia, Lauton, Aline, Cláudia e desculpa se eu esqueci alguém, mas todas estão gravadas no meu coração. Um beijão para todas as minhas amigas do vôlei de Guanambi, Bahia, que eu amo também. Foi minha segunda casa nessa trajetória minha no vôleibol. E agradecimento a todos os técnicos que passaram na minha vida desde quando eu comecei a jogar vôlei com 11 anos, Maurício, Janilson, Jackson, Antonina, Sandra, Ui, Ursinho, lá de Guanambi, que foi um técnico muito importante para mim, que me colocou na seleção baiana. Tião, Sebastião, Charles e Lali, um grande beijo, me ensinou demais, sabe? E se eu esqueci alguém, desculpa, mas muito obrigado no meio de coração, porque foi vocês que, como diz, fez o caráter a pessoa que eu sou hoje graças a esses técnicos que eu tive no decorrer de minha vida e todas as atletas. Muito obrigada, um beijão para todos vocês, muito obrigado, Rubens, pela homenagem e só agradecer. só agradecer a Deus por fazer parte, por ter sido, fazer parte dessa família que eu tanto amo, que é a família esportiva dentro de Montes Claros e aqui em Pirapora, que eu estou morando agora em Pirapora também, que me acolheu, foi uma cidade que me acolheu, que os últimos gimes eu tive a oportunidade de jogar para o Pirapora. Queria agradecer as meninas aqui do vôlei de Pirapora também por ter me acolhido, Sandrinhas, Helen, Rayane, Cassandra e várias outras que eu também desculpa não citar o nome aqui. Muito obrigada por ter me abraçado, me acolhido de braços abertos aqui e um beijão para todos do esporte e que fez parte da minha vida. Muito obrigada mesmo. Um beijo a todos. Bacana, viu, Debra? Show de bola. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuar o programa. Momento Esportivo 11 anos no ar aqui na TV Gazeta e também na Vim TV. Vim TV. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri